Presidente Jair Bolsonaro decretou três dias de luto oficial pela morte da rainha Elizabeth II nas redes sociais. Bolsonaro disse que é com grande pesar, com grande comoção, que o Brasil recebe a notícia do falecimento da majestade. Uma mulher extraordinária e singular, cujo exemplo de liderança, de humildade e de amor à pátria, vai seguir inspirando a nós e ao mundo inteiro até o fim dos tempos. O presidente também falou sobre a rainha durante sua live semanal, que acontece todas as quintas-feiras. Vamos ouvir então o que o presidente Jair Bolsonaro disse sobre a rainha Elizabeth II. Além de já até publicado em Diário Oficial da União, nós decretamos três dias de luta oficial no Brasil, pelo passamento dela. É uma senhora realmente que foi um exemplo para o mundo, a função que ocupava. Teve problemas familiares, dificilmente ninguém tem problemas familiares. Teve, manteve com outivez ali a honorabilidade de todos. Isso foi o presidente Jair Bolsonaro, prestando suas homenagens, suas condolências aí, a rainha Elizabeth II. E aí E aí E aí Obrigado.